E aí pessoal, beleza? Rede J, o melhor do entretenimento pra você e pra sua família. Tudo bem com vocês aí? Rede J na área mais uma vez pra vocês aqui. Trazendo as super novidades aí do mundo da tecnologia, pessoal. Uma dica super legal pra você hoje aqui. Que vocês vão curtir pra caramba, pessoal. Não sei se vocês repararam, né? Tem chovido bastante pra cá ultimamente, né? Tô aqui no quintal da minha casa. Já tá garoando aqui, mas daqui a pouco vai cair um temporal aqui. Já já, né pessoal? Então, tô aqui pra dar uma dica pra vocês de como deixar o celular de vocês à prova d'água, pessoal. Isso mesmo. Vamos aprender a deixar o celular à prova d'água pra poder usar. No meio da chuva, na praia, na piscina, em qualquer lugar que você queira usar o celular. Tá certo, pessoal? Uma maneira bem simples com coisas que você tem aí na sua casa. Praticamente não vai gastar nada, né pessoal? Então, tá aqui o meu celular. Tem um Samsung 2S2. É bem antiguinho já. Mas pode ser qualquer celular, pessoal. Pode ser qualquer celular. Pode ser um Apple, pode ser um Nokia, pode ser um LG. Pode ser o celular que você tiver aí, pessoal. Pode ser, inclusive, com a técnica que eu desenvolvi, pode ser até mais de um celular. Tá certo, pessoal? Vai depender do tamanho do seu celular e a capacidade da bateria dele também pra aguentar bastante tempo, pessoal. Tá certo? A ideia é simples. Vamos fazer um teste aqui já pra vocês, né? Tá pingando um pouco aqui, mas isso aqui não vai fazer nada pro seu celular, pessoal, né? Não tem problema. Qualquer celular resiste isso. Agora, quando engrossa mesmo a água, daí é perigoso, né pessoal? Daí que você vai precisar usar a técnica que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá certo? Vamos usar uma coisa que todo mundo tem em casa, pessoal. Tá aqui, pessoal. Acho que muita gente deve ter em casa aí algum vidro igual esse aqui, pessoal, né? Imagina que todo mundo deve ter um vidro parecido com esse aí na sua casa, com uma tampa, né? Só ver se a tampa fica bem fechadinha. Daí é só pegar e colocar o celular aqui dentro, pessoal. Vou colocar o celular aqui dentro, né? Então, pra mostrar pra vocês que ele vai funcionar, vou deixar aqui o celular gravando, tá certo? Deixou o celular gravando pra gente ver como é que vai funcionar, tá certo? Depois a gente consegue ver uma imagem aí do celular gravando, tá certo, pessoal? Só inverter a câmera aqui, pra pegar uma imagem melhor, né? Aí, agora sim. Pronto. Já tá filmando um pouco o celular aqui dentro, pessoal. Pode pôr meio devagarzinho, né? Pra não quebrar o seu celular, certo? E aí é só fechar. Só fechar com cuidado, pessoal. Vou virar aqui pra gente poder ver a câmera, né? Só virar ele. Fechar bem. Pronto. Aqui, pessoal. O celular já pode. Já pode andar na chuva com o celular. Já pode ir pra praia. Já pode ir pra praia com o celular e também na piscina, pessoal. Certo? Vou fazer uma demonstração prática aqui pra vocês verem a eficiência dessa ideia. Certo, pessoal? Aqui. Vou colocar uma mangueira aqui de jardim. Vamos fazer o teste aqui, pessoal. Vamos fazer o teste junto aqui ao vivo. Olha lá. Olha, pessoal. O celular tá intacto lá dentro, pessoal. Olha que incrível. O gasto pesado de água. O celular tá intacto uma condicionada com ele lá, pessoal. Inclusive, ele tá filmando tudo lá, né? Olha. Show de bola, pessoal. Olha. A vantagem que você pode levar pra qualquer lugar, né, pessoal. Ui. Tá que molha eu aqui, rapaz. Olha. Depois a gente vai ver se dá pra aproveitar essa imagem do celular pra ver como é que tá. Olha, pessoal. Show de bola. Olha. É muito na hora, cara. É muito resistente. É... Ah, não. Ah, não. Vamos ver se tá tudo em ordem aqui, meu. Caramba. Opa. Maravilha. Bom, esse aqui é o canal de Murtroll da RedeJ. Se você não gostou, relaxa aí. É só um canal de Mur. Mas se você curtiu e deu risada, por favor, deixa seu like aí. Compartilha com os amigos. Conheça aí outros vídeos no canal. Dá uma força aí. Obrigado por você ter assistido. Maravilha. 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 Maravilha.